A cozinha é uma inovação tecnológica, mas antes dela, entre 4 e 3 milhões de anos atrás, os nossos antepassados criaram uma outra inovação tecnológica, que eu chamaria de a primeira revolução tecnológica da nossa linhagem, que foi a transformação de pedras em facas, em ferramentas que podiam ser usadas para transformar a comida. Antes de cozinhar no sentido estrito, de usar calor para quebrar, para digerir alimentos, você pode cozinhar, entre aspas, o alimento, triturando esse alimento, cortando em pedaços. E isso é uma tecnologia que antecede o aparecimento da nossa própria espécie, inclusive dessa segunda revolução tecnológica, que eu chamo, então, que é a invenção da cozinha. Então, eu considero esse número de neurônios que a gente tem no cérebro como um material necessário para a nossa habilidade cognitiva, assim como a gente pode olhar para o nosso mundo e fazer um levantamento de todos os materiais criados pelo ser humano, obra desse cérebro com 16 bilhões de neurônios que a gente tem. Se vocês pararem para pensar, absolutamente tudo o que a gente tem ao nosso redor veio da Terra. Absolutamente todos os materiais que a gente usa para construir a nossa vida, os objetos que a gente usa, inclusive as tecnologias de que a gente dispõe hoje, todos eles são transformados de coisas que você encontra na Terra, incluindo árvores. A transformação, o que permite a transformação desses materiais em outros materiais, em outras coisas que a gente vai transformando em coisas cada vez mais complexas, elaboradas, torna a vida da gente cada vez mais flexível. Ou seja, o que permite a gente chegar a esse ponto hoje, onde a gente supostamente tem os mesmos 86 bilhões de neurônios no cérebro que há 200 mil anos atrás, mas tem conquistas cognitivas tão incrivelmente diferentes. A diferença, se os materiais são os mesmos, são as tecnologias, quer dizer, as maneiras de usar que a gente foi sendo capaz de criar e de, inclusive, transformar esses materiais e com materiais novos você tem a possibilidade de dar um passo além com mais tecnologias e assim sucessivamente. Então a gente pode reconstruir e repensar a nossa história, a história da humanidade mesmo, em termos de revoluções tecnológicas que vão permitindo novos materiais que, por sua vez, permitem novos saltos tecnológicos. A começar, então, 3 milhões de anos atrás com as primeiras ferramentas, 1 milhão e meio com a segunda revolução tecnológica, que é a invenção das tecnologias que permitem o cozimento dos animais, 10 mil anos atrás a agricultura, mais recentemente, no século 19, a revolução industrial que permitiu que máquinas passassem a executar o trabalho de humanos, embora ainda operadas pelos próprios seres humanos. e, mais recentemente, a gente tem o que o Hans Rosling ilustra, a gente tem máquinas automatizadas, onde você aperta um botão e vai cuidar de outra coisa enquanto a máquina faz o seu trabalho por você. E hoje, claro, a gente está no meio de uma sexta revolução tecnológica, onde a gente tem a opção de terceirizar as nossas habilidades cognitivas, cada um de vocês tem no bolso um aparelhinho que é quase clichê hoje em dia dizer, tem muito mais poder computacional do que a NASA tinha quando enviou o homem à Lua. e eu diria que, infelizmente, a gente usa esses aparelhinhos com tanto abandono, com tanto desleixo, que a gente passa a relegar a esses aparelhos a capacidade cognitiva que a gente tem. Mas está aí, essa é a sexta revolução tecnológica, a gente chegou ao ponto onde a gente tem a capacidade de terceirizar a nossa própria habilidade cognitiva. Mas essa é a história, então, que permitiu que, num espaço extraordinariamente curto de tempo, em termos evolutivos, a gente fosse de uma dieta crua a ter cultura, agricultura, civilizações organizadas ao redor da distribuição de alimentos, que, com a invenção da eletricidade, tornam esses alimentos disponíveis na casa da gente, sem nenhum tipo de restrição, mesmo chegando ao ponto de conseguir todas as duas mil calorias que a gente precisa na lanchonete da esquina, em quinze minutos você consegue ingerir as duas mil calorias de que você precisa, o que hoje resolve o problema original, cria um outro, que é o excesso, a abundância, a facilidade com que a gente obtém um excesso de calorias, que, ironia suprema, a gente hoje tenta resolver, voltando às origens da saladinha, da comida crua. Então, o que era o problema, o que era, ganhou uma solução, e essa solução se tornou o novo problema da vida moderna, tudo cortesia desses 16 bilhões de neurônios que eu proponho, então, que são a resposta mais simples, claro que não a única, mas a resposta mais simples para o que nos torna donos de uma habilidade cognitiva, de capacidades cognitivas tão notáveis, claro que combinados com toda a tecnologia e toda a história de transmissão cultural que a gente tem dessa tecnologia, tudo possível graças àquela uma habilidade que, se vocês me perguntarem qual é a coisa que somente o ser humano é capaz de fazer, qual é a habilidade que somente o ser humano tem e que eu diria que foi o que transformou toda a nossa história evolutiva sem que a gente se tornasse uma exceção em ponto algum, de maneira alguma, a única coisa que o ser humano faz, que ninguém mais faz, é que a gente cozinha. Depois que eu me dei conta disso, eu nunca mais olhei para a minha cozinha da mesma maneira, eu acho que a cozinha é algo a ser reverenciado, é o que permite que a gente passe a maior parte das horas do nosso dia, podendo se dedicar a questões muito mais importantes sobre, como por exemplo, qual é o nosso lugar na face da terra, qual é onde a gente se encaixa na natureza e o que nos torna capazes de fazer tudo isso e ainda pensar a respeito. Obrigada. 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 Obrigada.